Os Rocks, piratas infames que navegaram décadas atrás pelos mares de One Piece. Esse bando de piratas basicamente se tornou a espinha dorsal da grande era dos piratas, iniciada com Roger. Meus tesouros e riquezas, deixei tudo naquele lugar. O que Roger não avisou é que aquele lugar está depois dos reinos dos imperadores. O novo mundo é o local que se deve passar para o tesouro One Piece. Mas os ex-integrantes do bando dos Rocks dominaram pelo menos três partes do lugar, dividindo e saqueando territórios. Os piratas mais fortes do mundo, os Yonkos, vieram de uma tripulação. Um bando em que seu capitão era tão temível que sua história foi praticamente apagada da existência. Quero saber quem são os membros oficiais e aqueles que ainda não são nomeados nos Piratas Rocks. Tô se ligou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, que mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo sobre os Piratas Rocks. Já fiz da Big Mom, já fiz dos revolucionários, já fiz dos piratas. Do Ruby tá faltando os membros dos piratas mais infames de todos os tempos no mundo de One Piece. Então espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se inscrever no canal, é uma galáquica. Dispara um like. E agora com vocês, todos os membros e os segredos dos Piratas Rocks. Os Piratas Rocks eram uma tripulação de piratas lendária e poderosa, que navegou nos mares até encontrar sua derrota 38 anos antes da nossa história atual. A organização foi feita por um perigoso bando de piratas, que se reuniu na ilha Hatinozu, ou a ilha dos piratas. Sua busca mútua por fama e fortuna levou a formação desta tripulação. No entanto, de acordo com Sengoku, eles eram muito violentos e matavam tanto amigos quanto inimigos. Sua falta de camaradagem fazia com que os membros desta tripulação acabassem tentando se matar constantemente, mesmo quando estivessem em alto mar. E foi devido a esse relacionamento pobre entre si, que os membros tendem a minimizar seu tempo juntos para o resto do mundo. Juntamente com o governo mundial, encobrindo todas as suas ações. Sua história é relativamente desconhecida para a próxima geração de piratas. Os piratas Rocks eram uma tripulação extremamente perigosa e poderosa, com um potencial incrível e eram considerados uma ameaça para o mundo inteiro. Eles foram, sem dúvidas, a tripulação pirata mais forte do seu tempo. A força da tripulação na época fez deles a organização mais ameaçadora para o governo mundial. Então o governo mundial decidiu fazer o que faz de melhor, encobrir suas ações. Com o objetivo de tornar a força militar mais forte do mundo, os Rocks tinham pelo menos 3 dos 4 futuros Yonkos da série. E eventualmente levou a força combinada de Gold Roger e Monkey de Garp para conseguir derrotá-los no incidente de God Valley. E falando dos personagens que são cogitados, mas não confirmados para serem membros. Pois alguns não tem qualquer ligação, mas se encaixam tanto pelo seu conhecimento, idade ou alguma outra passagem que liga esse personagem a membros diretos dos Rocks. O primeiro que podemos citar é a doutora Cureja, uma médica altamente qualificada que hoje reside lá na ilha de Drume. Toda tripulação que se preze precisa de um médico a bordo do seu navio. Cureja tem mais de 140 anos, ela tinha 51 anos quando Brooke nasceu. Ela é um dos humanos mais velhos conhecidos dentro da história de One Piece. Ela poderia ter sido uma pirata notória em seus dias de auge e não há ninguém vivo para se lembrar disso. Ela poderia ter sido a médica do navio da tripulação dos piratas Rocks. O único ponto que alguns acreditam que pode ligar Cureja aos Rocks é que ela sabe o verdadeiro nome de Roger. Que no passado era chamado de Gold para esconder o sobrenome de. Talvez Cureja tenha aprendido essa verdade nos confrontos diretos entre Roger e os piratas Rocks. Temos também Miss Bakin, uma ex-pirata e autoproclamada amante de Edward Newgate. Ela é a mãe de Edward Weevil. No capítulo 909, Marco diz que Barba Branca, há mais de 40 anos atrás, era um membro de uma certa tripulação pirata. E que Bakin navegou com ele. Talvez houvesse uma situação romântica entre eles. Sim, mas prefiro dizer que os dois eram apenas companheiros de tripulação dos piratas Rocks. E depois do colapso, cada um seguiu sua própria vida. Já Edward Weevil, eu creio que é parte de algum plano maior que Miss Bakin faça parte. Temos também Shaq, que é uma ex-pirata. Atualmente é esposa de Silver's Rayling. Shaq é conhecida por ter sido perseguida pelo lendário herói da Maria, um dos meus personagens favoritos, Monkey de Garp. De acordo com o Vivrecar de volume 2, ela era uma grande pirata 40 anos atrás, mas se aposentou. É possível que ela fosse alguém também dos piratas Rocks. Bom, agora aqui entramos nos membros oficiais da tripulação mais forte de todos os tempos. O primeiro pirata é Oshoku, também conhecido pelo nome de Wang Zi. Oshoku foi um dos piratas mais infames de sua geração. Tendo chamado bastante atenção do próprio Sengoku, entre tantos outros membros que faziam parte dos piratas Rocks. Quase tudo sobre ele permanece desconhecido e curiosamente Oshoku ou Wang Zi foi baseado em um pirata chinês da vida real, também conhecido como Wang Zi, que aterrorizou os mares no século XV. Se Oshoku fosse parecido com a pessoa de quem ele se inspirou, ele provavelmente era um pirata letal. Mais uma curiosidade, Wang Zi foi um dos responsáveis por levar armas portuguesas ao Japão em meados do ano de 1500. Em One Piece, Portugal é muito utilizado como referência, pois nessa época eles eram os donos do mundo na questão de navegação. Não à toa temos o reino de Goa como sendo origem de Luffy ou Portugas de Ace com Portugas, sendo uma clara referência a Portugal. Ah, sabe por que Luffy é brasileiro? Porque o país Brasil é o irmão mais novo de Portugal. Muito legal, né? Na sequência temos Machado de Prata ou Silver Axe. Muito parecido com Oshoku. Silver Axe é outro personagem que nunca foi devidamente apresentado na série para os fãs. De acordo com Sengoku, Silver Axe era um pirata pra lá de formidável. E depois que a tripulação dos Rocks se separaram, ele ficou mais forte e fez seu nome se destacar. Deve-se notar que Silver Axe é provavelmente a sua alcunha e não o seu nome real. Portanto, o nome verdadeiro desse pirata ainda nos é desconhecido. Quando falamos de Força, Silver Axe foi um dos piratas que fez seu nome no Novo Mundo. O que significa que ele deve ter sido um pirata significativamente muito forte. Talvez chegando bem próximo de ser o que hoje conhecemos como os Yonkos. O fato dele ter sobrevivido em uma tripulação repleta de monstros indica que ele não era uma pessoa fraca. Chegamos no infame Capitão Jon, outro dos membros misteriosos da tripulação dos Rocks. O Capitão Jon juntou-se aos piratas Rocks também em busca de fama. Assim como qualquer outro pirata que pisou naquele navio. Ele era forte o suficiente para sobreviver nesta tripulação pra lá de Barbara. Cujos membros estavam sempre lutando uns contra os outros. Embora o poder real de Jon provavelmente permanecerá desconhecido para todos sempre dentro da série de One Piece. Sabemos que ele era famoso por possuir alguns dos maiores tesouros de toda a série. Nosso querido Buggy, um dos ex-Shitibukai. Estava procurando ativamente por seu tesouro e agora quando se tornou procurado novamente pela marinha. Buggy deve voltar a caçar esse tesouro lendário que foi responsável pela morte do Capitão Jon. Dizem as lendas que ele foi morto pela sua própria tripulação quando não quis dividir o seu tesouro. Se querem minhas apostas sobre o que é esse tesouro lendário. Eu chutaria um Road Poneglyph talvez o desaparecido. Jon escondeu isso da tripulação pois queria achar o tesouro One Piece sozinho. E quem sabe Buggy seja aquele que encontre o Road Poneglyph desaparecido. Após a morte de Jon ele foi transformado em um general zumbi por Moria lá em Thriller Bark. Temos também personagens parecidos com Oshoku e Silver Axe fazendo parte desse exército zumbificado. E chegamos na fera, Kaido. Que se juntou aos Piratas Rocks em algum momento ainda não especificado. Embora isso tenha acontecido provavelmente cerca de 40 anos antes dos eventos atuais da série. Kaido nesse período os Rocks era um aprendiz no navio. E provavelmente era um dos membros mais fracos da tripulação nesse período. Não se sabe ainda se ele já possuía seus poderes de Akuma no Mi nesta época. Mas depois que os Rocks vieram a se separar, Kaido passou a reunir sua própria tripulação. A maioria dos quais se juntou a ele apenas ao ver sua força majestosa. Com o tempo a força de Kaido atingiu um ponto em que ele se tornou um dos quatro imperadores do mar. Ele também conseguiu ganhar o título de a criatura mais forte do mundo. O que implica que ele é quase imbatível. Temos o lendário Shiki. Talvez um dos piratas que os fãs mais clamam por sua volta dentro da série. Famosamente conhecido como o Leão de Ouro. Shiki também fez parte da tripulação dos Rocks no passado. Sob o comando de seu capitão, Shiki se destacou como sendo um dos seus lutadores mais fortes. E após a dissolução desta tripulação e após a suposta morte do seu capitão, Shiki ganhou ainda mais poder infâmia. Na época da era de Roger, Shiki cresceu tanto em poder que se tornou um rival direto do futuro rei dos piratas. Além disso, ele comandou a maior armada em toda a Grand Line naquela época. O que tornou o Shiki uma força indomável para qualquer inimigo. Shiki lutou contra Garp e Sengoku lá em Marineford destruindo metade do local no processo. E ferindo gravemente o vice-almirante na batalha. Se eu tivesse que apostar em um primeiro imediato, sem dúvidas, eu chutaria Shiki como sendo ele. Pois os outros membros dificilmente seguiriam ordens de alguém. Já Shiki sempre foi um homem de planejamentos. Não à toa esperou 20 anos para tentar dominar o mundo. A mulher mais forte do mundo, Charlotte Lilin ou Big Mom. Lilin se juntou aos Rocks cerca de 40 anos antes do início da série The One Piece. E era um dos membros mais fortes da tripulação. Ela já nasceu um monstro. O que é bem evidente. Pelo fato de que ela destruiu totalmente uma aldeia lá em Elba. Ficou apenas 5 anos de idade. Além de derrotar diversos heróis do local. De acordo com a Madre Carmel, Lilin tinha o potencial para ser uma almirante de flota da marinha. E isto foi antes dela comer a sua Akuma no Mi. Charlotte Lilin é provavelmente o terceiro membro mais forte da tripulação dos Rocks na época. Curiosamente, ela já era mãe nesse período. E muitos de seus filhos já haviam nascido. Alguns até mesmo, quem sabe, dentro do navio dos Rocks. Nos anos seguintes, Charlotte Lilin ficou ainda mais forte a ponto de se tornar também uma das Inhocos. E formar seu próprio país, conhecido como Tuttoland. Temos o monstro Edward Newgate. Provavelmente o segundo membro mais forte da tripulação dos Rocks naquela época. Edward Newgate era um membro muito ativo dentro dos Piratas Rocks. Embora conhecendo sua personalidade, ele provavelmente só se juntou a esta tripulação para poder ganhar riquezas e com isso abastecer a sua vila. Depois que os Piratas Rocks se separaram, Edward Newgate ficou ainda mais forte do que antes. E aí sim ganhou o título de homem mais forte do mundo. Antes de formar sua nova equipe, 5 anos após o incidente de God Valley. Com o tempo, Edward Newgate se tornou um grande pirata. Forte o suficiente para ser chamado de o único que se igualou em força com Gold Roger. E conhecido como o único homem que poderia se igualar a ele em batalha. De acordo com Garp, Barba Branca era o rei dos mares. Enquanto Sengoku disse com categoria que ele tinha o poder para destruir o mundo inteiro. E temos o temível Rocks de Zebek. O capitão desta tripulação Bárbara. Rocks de Zebek era um pirata temível que pretendia se tornar o rei do mundo inteiro em One Piece. Seu poder era tal que nem mesmo o governo mundial pôde evitar se sentir tenso em sua presença. Rocks era muito poderoso e derrubar sua tripulação exigiu um esforço combinado. Tanto da marinha quanto dos piratas Roger. O que se diz muito sobre a força de Zebek. Aliás, Zebek é inspirado no pirata real chamado Rock de Brazilian ou Rock Brasiliano. Curiosamente, esse Rock tinha ligações com François Lunei. O pirata que inspirou Zoro. Rock era um bárbaro sem tamanho geralmente cortando seus inimigos e assando seus corpos mutilados. Aqui em One Piece, Rocks de Zebek foi descrito por Sengoku como um dos maiores inimigos do mundo e de Roger. Tornando ele possivelmente tão forte quanto Roger ou Barba Branca. No final das contas, Rocks supostamente veio a morrer sem cumprir sua ambição. Mas sua tripulação ainda vive. E mesmo agora, eles são poucos dos mais fortes dos mares. Levando o legado de Rocks adiante. E é isso, esses são os membros dos Piratas Rocks. Espero saber um pouquinho mais desses piratas. Que não fica somente em silhuetas. Quero saber o verdadeiro poder de Zebek. E mesmo dessa tripulação reunida praticamente com uma arma ancestral dentro de um navio. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se divertido. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Valeu e fui.